Ó, tá aqui o aparati Tem capa ainda aí Um dos testes Essa aparada aberta ficou horrível Eu não tive tempo de testar ainda Como é que vai ficar a A treinagem e tal O filtro aí Eu doei a minha propriedade Mas não tem ainda A caixa de filtro aí Mas só pra gente andar pra testar Não tá nem que ele tire a refecimento, tá com água, tá? Ah, e pasmem Eu instalei a termostática novinha E ela travou Nova MTE Thompson Então Tá sem termostática também Vamos Ah, mas o carro vai demorar a aquecer E vai ficar bebermos aí Depois eu vou checar essas coisas Pormenores aí Tá sem um painel aqui Tá Vamos só dar uma voltinha pra testar o freio Esse aqui é aquele espelhinho de pai O carro tá frio O carro tá frio Primeiro Segunda E aí Tá com barulho na Lona traseira Lembrando que esse sistema de freio que era o de Santana, né? Então Então Se essa lona traseira não Não parar o barulho A gente já sabe o que que é Segundinha, tá indo segunda 3 mil giros Terceira Quarta Primeira Eu tô achando o freio bem, bem, chechelento de ruim Não tô gostando não Não tô gostando não Primeiro Segundo Terceira Quarta Quarta Tem três abertos aqui agora Nossa, não trava não Caiu tudo que tinha lá atrás, mas não travou não Mas eu não senti ele supapando Igual o do Santana Eu não sei se ele tá Se ele tá atuando ou se ele tá murcho mesmo Me parece mais que ele tá murcho do que atuando Pô gente Que lerdeza é essa? Eu ia pra esquerda Mas essa manhã Desclasse é muito lerdo Da mesma toalha Bem, eu não gostei do freio não, tá? Não sei se esse cilindro mestre já tá meio Suelha Se... Eu não tô vendo, eu não tô Sentindo a atuação da besta no pedal Então É isso aí Achei bem... Bem, mano Rapaz, eu vou tirar esse freio e deixar o freio normal mesmo Não gostei não Tem que conferir isso primeiro Primeiro se ele tá atuando, né? Talvez não esteja atuando Porque eu botei o LED pra acender no painel e não acendeu Não, o freio tá bem, bem, bem xaxéu, cara Esse barulho aqui é de cuica furada já, ó Esse barulho aqui não acerta, tá vendo? Sim Tá tudo solto lá no porta-malas, tá batendo pra frente O freio... O freio tá bem murcho, não gostei não Gostei de Jeitney, né? A terceira O cara não vai andar Não, ele só decidiu entrar aí, hein? Sim Joinha Vou pegar aqui Vou descer as marchas Quarta Aqui Leve Ficou bom o câmbio que eu fiz Primeiro câmbio que eu fiz Ficou até bom, né? Olha, ele tá dando... De 60 rs, tá dando 1.500 RPM Estão na progressão aí, vamos fazer o cálculo aí Tem freio, tá? Mas não é o freio que eu gosto, não é um freio de Paraty Não é aquele freio que embica o carro É um freio bem murcho Você tem que frear antes E se você chamar No susto, ele não vai Tipo... Tipo... Murcho Falar a verdade Tem um freio que eu tô dando tempinho, sabe? Sabe o que o carro anda? Ele para, o carro para Sei lá Não gostei não Olha, a BESA funcionou. Agora eu senti ele empurrando o pedal. Gostei. Mas eu ainda acho que está faltando alguma coisa aqui. Talvez esse lindro mestre velho. Eu penso que esse lindro mestre não já não está bom. E esse barulho de uíca parece bem serro freio ruim. Pelo menos agora a BESA trabalhou e já me deu uma esperança normal. Nova, né? Uma esperança nova. E a performance do carro? Como é que está? Olha. Beleza. O carro do Tone ainda está com esse carro aqui fácil. Essa primeira demora muito ter esse aí. Está aí a paratose que vocês queriam ver aí. Barathe e Frankenstein. O cérebro de um homem morto e o corpo de um homem vivo. é, chegou em casa. É bom que fica frio, por causa dessa termostática, né? Até muito frio. Até é muito frio. Mas está aí, ó. Funcionando. Acho que tem até o som funcionando aqui, vê? Está só o alto-falante, se eu não me engano. Está só o fonte aqui. Bate. Vamos parar o ventilador agora. Vamos parar o ventilador agora. Vou se dar de um. Olha lá. Está aí, ó. Eu dei uma lavagem mais ou menos porra canela, só para tirar o pó meu. Se brincar, eu vou ter que pintar esse carro aí, que está todo ralado. Mas, está aqui a bicha.